Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Atividade física irregular causa danos aos joelhos. Velhice requer cuidados físicos e boa convivência social. O Pará é o segundo em denúncias de violência contra a mulher. Rádio Nazaré FM completa 18 anos de história. E na entrevista de hoje vamos conhecer o trabalho de uma ONG que confecciona perucas para vítimas de escalpelamento. Hoje é segunda-feira, 5 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Muitas pessoas sofrem com dores nos joelhos causadas principalmente pela prática irregular de atividades físicas. Saiba nesta reportagem quais os problemas mais comuns e como a prática adequada de exercícios pode ajudar a tratá-los. Hoje são muitas as pessoas que procuram melhorar a saúde do corpo através da prática de atividades físicas. Mas o que muitos não sabem é que sem orientação médica, essa ação pode trazer graves consequências, como problemas sérios no joelho. Bom, hoje em dia a gente tem basicamente três públicos que procuram o consultório do especialista no joelho. Os idosos, os praticantes de atividades esportivas e os praticantes de academia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, em média 15% das lesões no joelho resultam em cirurgia. E a maioria dessas lesões é provocada pela prática incorreta de atividades físicas, ou seja, sem a orientação de um profissional. As causas dessas lesões e doenças nos joelhos estão associadas a diferentes fatores. Quem pratica atividade esportiva de contato, como futebol, vôlei, handball, eles estão mais sujeitos às lesões traumáticas, fraturas, entorces e luxações das articulações. Os idosos, eles têm a articulação desgastada pelo tempo, então eles sofrem de dor, limitação de movimento, falta de força. E os praticantes de academia, tem aqueles que começam um trabalho sem a orientação de um profissional, e podem sofrer lesões, e tem aqueles que exageram demais no tempo e na intensidade dos seus exercícios. E também isso pode levar a lesões ortopédicas. O ideal para evitar ou mesmo melhorar esses problemas é cuidar da saúde com uma boa alimentação e prática de atividades físicas. No caso dos idosos, a gente pede que o idoso seja um idoso ativo, que ele pratique atividade física regular. Isso diminui o esforço que a articulação faz durante o seu trabalho, então é importante que ele tenha uma massa muscular ideal, que ele faça exercício de musculação leve, que ele faça treino de elasticidade. Nos esportistas, é importante que ele esteja preparado do ponto de vista físico, de alimentação, e que use o equipamento adequado para praticar o esporte que ele está determinado. E os praticantes de academia, a gente pede sempre que o exercício seja feito de forma orientada pelo profissional, de maneira moderada e sempre assistida pelo professor da academia. Nesta academia, os alunos passam por uma avaliação física antes de qualquer atividade. Antes de se matricular numa academia, primeiramente, o indivíduo tem que procurar um médico para poder passar por exames variados, justamente para saber se esse aluno está apto a fazer alguma atividade. E depois da orientação médica, ele ainda tem que vir procurar a academia para fazer primeiro uma avaliação física. Tem que passar por uma avaliação para justamente avaliar necessidades, verificar se esse aluno, mediante os exames, tem alguma dificuldade. E também, após isso, prescrever. As principais atividades que lesionam o joelho são as de alto impacto. Porque se o indivíduo fazer alguma atividade sem saber como deve ser feito ao certo, ele posteriormente vai ter alguma dificuldade e sempre tem que ter acompanhamento de um profissional. Para evitar as lesões profissionais desta academia, montam uma série de exercícios compatíveis com a necessidade e limitação de cada aluno. Carmen tem artrose nos dois joelhos. As atividades, feitas de forma correta, a ajudaram a melhorar o condicionamento físico e a saúde. Eu faço a parte aeróbica, que é essa, e faço musculação três vezes por semana. Lucidé descobriu várias doenças ligadas aos ossos. Antes, fazia atividades que a prejudicavam porque não tinha orientação correta. Hoje, com a ajuda de um profissional, as atividades melhoraram sua saúde. Principalmente para quem tem os problemas que eu tenho. Eles não deixam de ficar com a postura errada, não deixam a gente botar os pés de maneira errada, fazendo nada errado. Eles orientam a gente de uma maneira muito certa, gostei muito daqui. E eu estou me sentindo bem. Sempre que você tem um problema, que você sinta dor no seu corpo, que você inicialmente procure um especialista, procure um médico da sua confiança, um fisioterapeuta, um educador físico da sua confiança, para que você primeiro previna as lesões ortopédicas, antes que elas apareçam. A prevenção é sempre o melhor caminho. Foi divulgado o resultado do processo seletivo 2014 do Plano Nacional de Formação dos Professores, o PAFOR Pará. A próxima etapa da seleção é de responsabilidade da UEPA e da UFPA. Os professores selecionados devem aguardar a publicação dos editais nas universidades, com o local, data e documentação necessária para habilitação e matrícula. Os candidatos podem obter mais informações no site www.seduc.pa.gov.br. O Tribunal de Justiça do Pará publicou o edital do concurso público para preencher 200 vagas. Quem tem as informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, autor do concurso, oferta 200 vagas. 84 para analista judiciário com graduação em direito. 23 para analista judiciário com graduação nas mais diversas áreas de atuação. 25 para oficial de justiça e 68 para auxiliar judiciário. Os candidatos aprovados irão atuar nas diversas comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Para se inscrever no concurso, basta acessar o endereço eletrônico da VUNESP. É ela que está responsável pela realização da prova, que será no dia 10 de agosto. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. De acordo com a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém, o serviço no cruzamento das avenidas Tavares Bastos e Almirante Barroso deve ser concluído na tarde de hoje para que a via seja liberada para o tráfego de veículos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito foi intenso na rodovia BR-316 na manhã desta segunda-feira por conta da interdição. O Detran de Rondônia publicou o edital de concurso público com 160 vagas para cargos de ensino superior, médio e fundamental. As inscrições podem ser feitas de 16 de abril a 8 de maio pelo site www.idecam.org.br. As taxas de inscrição variam de R$ 40 a R$ 75. As provas do concurso estão previstas para acontecer no período de 8 de junho de 2014. E voltamos a falar de saúde. O envelhecimento é um processo contínuo que traz mudanças ao organismo. As funções do corpo se alteram ao longo do tempo e as relações sociais também. Por isso, é importante cuidar da saúde e da boa convivência. Os sinais aparecem de todas as formas, nos cabelos, no rosto e na experiência. Envelhecer é um processo natural e rico em mudanças e aprendizados. Mas é importante entender essas mudanças para que esse processo aconteça de forma saudável. Hoje, são muitas as queixas de quem não consegue entender o envelhecimento. Os idosos se queixam principalmente de perda de energia, perda de motivação para fazer as coisas, isolamento pela sociedade, pela sua própria família e algumas perdas no sentido financeiro, no sentido de posição social, no sentido de alguns entes queridos que já se foram antes dele. São muitas as formas de se manter saudável, entre elas, a prática de atividades físicas e as relações sociais. Como qualquer máquina, o ser humano tem que continuar trabalhando a pleno vapor. Quando o indivíduo envelhece, é fundamental que ele faça atividade física regular, que deve envolver algum tipo de exercício aeróbico, como caminhar, por exemplo, algum tipo de exercício de musculação para melhorar a força muscular e exercícios de alongamento para melhorar a sua flexibilidade. Isso deve ser feito com a maior intensidade possível até o final da vida. Além disso, o indivíduo não pode também deixar que a mente se atrofie. Então ele tem que continuar trabalhando, ou voluntariamente, ou um trabalho que lhe dê prazer, ou então ele tem que se dedicar a alguma atividade artística que ele não teve oportunidade de desenvolver. Ele pode também ser útil para a própria família, fazer trabalhos para os seus entes mais queridos. Enfim, ele tem que participar, ele tem que se envolver com atividades de cunho familiar e social. Uma das principais queixas está relacionada ao isolamento social. Algumas pessoas perdem amigos e entes queridos e passam a se sentir sozinhas. Nessas horas, construir boas relações é fundamental. Com certeza, esse envolvimento em atividades familiares, em atividades sociais, atividades profissionais, vai criar novos círculos de amizade, novos círculos de conhecimento. E aquela pessoa que envelhece continua se sentindo útil, útil perante si mesmo e útil para a sociedade. Então isso é a melhor forma de você combater aquele isolamento, combater aquela vida restrita ao seu domicílio, aquela vida pobre na qual ele não tem absolutamente nada para falar, nada sobre o que contar. Olá, eu sou Paulo Nunes e quero deixar a vocês hoje uma dica de leitura de um texto que eu considero saboroso, delicioso, sobretudo para aqueles que desejam ser escritores ou mesmo que reflitam sobre a linguagem. Este trabalho, Roland Barthes, por Roland Barthes, da editora Estação Liberdade, tradução da professora Leila Perroni Moisés. Trata-se de uma espécie de pequeno vocabulário poético que tem uma inclinação autobiográfica, fotografia fotos e palavras através das quais o teórico francês faz uma reflexão sobre a vida e sobre o uso que ele faz das teorias na sua obra. Realmente, o modo como ele aborda as questões, a forma deliciosa e poética de escrever, fazem com que este livro seja uma recomendação muito interessante que eu quero repartir com vocês. Está certo? E você vai acompanhar ainda nesta edição, o Pará é o segundo em denúncias de violência contra a mulher. Rádio Nazaré completa 18 anos de história. E na entrevista de hoje, vamos falar com a coordenadora da Orvan, a ONG que confecciona perucas para vítimas de escalpelamento. O Nazaré Notícias volta já. A partir de hoje estão em vigor as novas regras para realizar a chamada portabilidade de crédito. Os usuários dos serviços bancários poderão transferir os empréstimos e financiamentos de um banco para outro. As novas regras valem para todo tipo de crédito. O objetivo da medida é incentivar a concorrência entre os bancos e possibilitar uma redução na taxa de juros cobradas nas operações. Pelas normas, tudo será feito eletronicamente, sem custo adicional. O escalpelamento é um acidente grave causado pelos eixos descobertos dos motores das embarcações, principalmente nos rios da Amazônia. O resultado desse tipo de tragédia é o sofrimento físico e psicológico. Uma ONG em Belém que trabalha na confecção de perucas para as vítimas tenta diminuir esse trauma. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com a coordenadora da Orvã, que vai falar sobre as atividades desenvolvidas na instituição. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Quem conversa conosco hoje aqui é a Cristina Santos, que está aqui ao meu lado. É coordenadora da Orvã, que na verdade é a ONG, é uma organização dos ribeirinhos vítimas de acidentes de motor. É isso que significa essa sigla, não é? Exatamente. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Então, esse trabalho teve início em 2010, quando, diante de uma situação que nós vimos no dia 28 de agosto, que é o dia de combate ao escopelamento, nós nos deparamos com uma fala de uma dessas mulheres que sofreram o escopelamento. E ela disse que ela não podia nem chorar e nem sorrir por muito tempo, pois doía demais a sua cabeça. Então, isso veio como uma chamada de atenção para essa situação. O escopelamento já tem mais de 10 anos, ele já ocorre há muito tempo aqui na nossa região e, infelizmente, ainda não parou. Ainda não parou esse tipo de acidente. E a grande situação é como fica depois que perde os cabelos. Elas ficam deprimidas, elas ficam com a autoestima dela completamente abaladas e a gente sempre busca trabalhar esse resgate da autoestima. A Orvã, a ONG dos ribeirinhos vítimas de acidentes de motor, ela vem com esse propósito justamente de trabalhar a autoestima, o preconceito que, lamentavelmente, ainda acontece e a promoção ao mercado de trabalho. Certo, Cristina, antes da gente continuar essa conversa, eu quero lembrar você aí de casa que o número para participar aqui da nossa entrevista é o 4006-9211. Agora, Cristina, para a gente poder explicar um pouco para as pessoas que estão em casa como acontece esse acidente, né, que é causado pelos eixos dos motores descobertos, né, das embarcações. É um acidente grave que acontece frequentemente, mas a gente percebe que tem diminuído. Você poderia dizer alguns dados sobre os últimos índices de acontecimento desse acidente aqui no Estado? Nos últimos cinco anos, houve o registro de 401 casos. A Orvã, nos últimos três anos, registrou 93 dessas mulheres que sofreram o escapelamento. Vale ressaltar que esses dados, eles foram coletados através da Santa Casa, que faz esse trabalho e é referência na questão do escapelamento justamente pelas cirurgias que são feitas após o acidente, a Marinha, que também tem esse registro, e a Orvã, e também a Defensoria Pública, que trabalha essa questão. Juntamos todos os dados, mas ainda digo que esses dados, eles não são precisos, porque ainda tem muita gente que sofreu esse escapelamento, mas não foi registrado. Então, as mulheres com os cabelos soltos acabam tendo os cabelos presos nos eixos dos motores e acontece esse acidente tão trágico. Mas, me parece que a Capitania dos Portos oferece a cobertura desses eixos dos motores para os donos de embarcações. Como é que é feito também esse trabalho? Exatamente. A Marinha, ela vem fazendo o seu trabalho com precisão, entregando a carenagem, que é como nós chamamos, para esses barqueiros que não têm, para não deixar o eixo descoberto. Como acontece esse acidente? Segundo relatos, é devido na trepidação do barco, vemos que tem muitas ondas, na retirada da água, porque é cultural que as nossas mulheres ribeirinhas têm os cabelos longos. Então, na retirada da água, esse cabelo enrola no eixo numa fração de segundos. Mas também houve registro de o barco estar coberto e caiu uma moeda de um real. E uma delas foi descobrir o barco para pegar essa moeda de um real e teve um escapelamento de maneira total. O escapelamento acontece de maneira total e parcial, não só na retirada dos cabelos, mas lamentavelmente algumas perdem as sobrancelhas, as orelhas e às vezes até a visão, em alguns casos ocasionada até a morte. Acontece também com crianças. Principalmente. Acontece com crianças porque devido às famílias serem numerosas, os pais, quando saem para pescar, eles vão com as crianças e as crianças parecem que ficam com essa incumbência de retirar a água. Agora é uma questão de conscientização, a gente pode dizer assim? Exatamente. Hoje a ONG também trabalha, a Orvão vem trabalhando também essa questão de sensibilização e de consciência da própria família em não deixar que a criança fique nessa parte descoberta do motor. A Marinha, quando ela sai para entregar essa carenagem, muita gente acha que a Marinha vai aprender esse barco e eles começam a se infiltrar nos escuros. E aí deixam de receber, deixando à mercê da própria sorte, infelizmente. Mas o que a gente realmente precisa é divulgar e dizer que esse acidente ainda acontece, lamentavelmente, mas que hoje existe como evitar. Então a divulgação em massa, a divulgação para que as pessoas ribeirinhas possam estar se prevenindo e também as próprias mulheres. Isso pode acontecer não só com as ribeirinhas, mas com qualquer uma de nós que tenhamos o cabelo longo. Isso é isso. A prevenção, então, é a melhor medida. Exatamente. Mas aí, para as mulheres que já sofreram esse acidente, infelizmente, tem a Orvão que desenvolve esse trabalho de confecção de perucas. A gente preparou, a nossa equipe preparou uma matéria, uma reportagem sobre esse trabalho que é desenvolvido na ONG, que nós vamos acompanhar agora. A sigla significa ONG dos Ribeirinhos Vítimas de Acidentes de Motor. Mas para essas mulheres, a Orvão significa muito mais. Aos 21 anos de idade, Regina sofreu escalpelamento total, uma lembrança ainda dolorosa. Mas encontrou nesse espaço histórias parecidas com a sua e a força que precisava para seguir em frente. Hoje, ela confecciona perucas feitas de cabelos naturais, que a ONG doa para as vítimas desse acidente. O trabalho da ONG, para mim, é a autoestima, né? O incentivo de ajudar as outras meninas, a construção da peruca, de aprender. Para mim, até hoje, eu acho que aqui é o melhor. A ONG é referência para as pessoas que sofreram escalpelamento. A Orvão surgiu há três anos. Nesse período, 401 mulheres sofreram escalpelamento. Dessas, 93 são cadastradas na ONG, que busca, por meio da confecção de perucas, resgatar a autoestima dessas mulheres. É onde nós entendemos que esse é o recomeço da vida de quem um dia perdeu seu cabelo, sabendo, lógico, que nunca mais vão tê-los de volta. Então, o nosso grande foco hoje é ressocializar essas mulheres que perderam seus cabelos, começando com a entrega das perucas, que é o que elas vêm em busca, trabalhando com elas o preconceito, porque tem muita gente na sociedade que não sabe o que é o escalpelamento, e, lógico, proporcionando para elas uma oportunidade de trabalho. O trabalho de confecção das perucas não é simples. Uma única peça pode precisar de três cabelos diferentes para ficar pronta. Além disso, é necessário juntar todos os fios, mas o principal desse trabalho é a doação, que vem de todas as partes do mundo e que precisa estar desse jeito, amarrada e desembaraçada para que o trabalho seja feito. Carol nunca tinha cortado o cabelo, mas se sensibilizou ao conhecer o trabalho da ONG, e não só doou o cabelo, como estimula outras pessoas a fazerem. A doação dos meus cabelos foi uma coisa que me deixou muito bem, porque foi um ato de solidariedade que acrescentou muito na minha vida. Eu me tornei, eu senti que me tornei uma pessoa muito melhor após isso. Eu já consegui fazer amigas minhas doarem o cabelo, primas, e até a ONG doar os cabelos também, então isso para mim é muito gratificante, sabe, saber que eu pude ser um exemplo para as pessoas também fazerem o bem. Mas as doações não precisam vir só em forma de cabelos, elas podem ser de todos os jeitos, basta apenas que sejam de coração. Na nossa página do nosso site tem Orvoluntários. É interessante esse tema criado para aquelas pessoas que querem doar um pouco do que sabem fazer. Então estamos aqui abertos e dispostos a aceitar toda e qualquer pessoa que queira doar cabelos, que queira fazer qualquer tipo de doação de roupa, sapato, porque nós transformamos isso em bazar, que é o que vem sustentando um pouco a ONG. E também a própria pessoa querer se doar e dizer, eu gosto de fazer isso. Então vem aqui e diz para a gente o que você gosta de fazer, que com certeza elas vão adorar. Para quem sofreu o acidente, a lembrança não se apaga, mas a vontade de seguir em frente e ajudar outras pessoas se torna mais forte. Eu, depois que me incentivo, depois de ganhar a minha peruca, aí, poxa, por que não aprender para fazer para as outras, né? Essa atitude aí que eu tive assim, foi pensando assim, né? Até porque é um trabalho voluntário, né? Aí, é um incentivo mesmo, eu acho assim. Todas as pessoas que estão nos escutando, colabore com essa causa. No momento que você encontrar uma dessas meninas que porventura apresentar alguma sequela, olhe a elas como uma pessoa que está disposta a superar o seu medo, superar o preconceito e, acima de tudo, querer vencer na vida como nós, todos, enquanto seres humanos, queremos. Obrigada. É um trabalho muito bonito, realmente, não é, Cristina? Agora, é um trabalho de solidariedade. Quem é que confecciona as perucas? São as próprias vítimas, né, que já foram atendidas e agora trabalham? Qualquer pessoa pode lá ajudar nesse trabalho? Como é que funciona? Então, hoje a Orvã, ela conta com a fabricação de perucas pelas próprias integrantes. Vocês viram aí na reportagem a Luísa e a Regina, que são as duas que começaram esse projeto junto comigo e hoje elas estão dispostas a fazer a peruca, não só para elas, porque a peruca, ela tem a durabilidade de um ano, um ano e meio. O cabelo não vai crescer, é uma peruca, no momento que lava, vai caindo. E elas também pensaram nas outras meninas, então elas confeccionam as perucas para as outras que não estão podendo ir, as que moram no interior, que não tem condição de vir aqui, às vezes nem tem parente. Então, elas se sensibilizaram a essa visão também de querer contribuir, como foram, fizeram para elas. Então, hoje elas têm essa consciência. E essas perucas têm uma duração, um período de validade? Elas podem ser usadas para sempre ou elas precisam ser renovadas? Como é que funciona? Eu costumo dizer que esse trabalho vai precisar ser para sempre, porque elas nunca mais vão ter cabelos. Os cabelos foram retirados e isso não vai mais nascer. E a peruca, ela tem a durabilidade de um ano e meio até dois anos, a pessoa tomando cuidado com ela, porque no momento em que lava, vai caindo os fios. Aí não tem como colocar outra, então elas vão em busca de outra. Sem contar que depois que elas estão com a peruca, elas ficam mais vaidosas. Elas de manhã querem estar louras, à tarde querem estar ruivas, à noite elas querem fazer outro tipo de penteado. Então, quantas perucas tiver, elas querem. E isso é legal, porque elas vão ficando cada vez mais vaidosas. E aí, Cristina, se eu tivesse meu cabelo, não dá para fazer tudo isso, com a peruca já dá. E é muito interessante, a autoestima delas estão realmente bem para cima já. Tá certo, Cristina. Muito obrigada pela sua presença aqui. Agora, quem quiser ir até a ONG, doar o seu trabalho ou o seu cabelo, eu queria que você reforçasse o telefone e o endereço. Então, o nosso endereço, para quem está nos escutando, é a Avenida João Paulo II, lote 134. Fica ali entre as ruas Mariana e Coração de Jesus. Na direção ali da casa do entroncamento, o nosso telefone é 3231-1177. Vou repetir, 3231-1177. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, de 8 até às 17 horas. Tá certo. Ok? Muito obrigada, Cristina. Guardamos você e a sua doação. Tá certo. Muito obrigada. Você aí, de caso que quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o número é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Cristina. O Pará ficou em segundo lugar no ranking nacional do DISC-180, segundo dados divulgados pela Secretaria de Política para Mulheres. A maioria dos casos envolve violência física, psicológica, sexual e cárcere privado. Balanços divulgados no ano de 2013 indicaram que no Brasil houve registros de 532.711 ligações, totalizando quase 3,6 milhões de ligações desde que o serviço foi criado em 2005. No Pará, a quantidade de registros foi de 30.458. E a taxa de registro pela população feminina por grupo de 100 mil mulheres foi de 809,44. Para entrar em contato com a central de atendimento, basta ligar 180. O serviço funciona 24 horas e as ligações são gratuitas. E ainda no estado do Pará é grande o consumo de carnes e frangos. E são muitos os estabelecimentos que comercializam estes produtos. Mas você sabe qual a forma mais adequada para acondicioná-los? Acompanhe nesta reportagem. Alimentos que fazem parte da mesa dos paraenses. Carnes e frangos são muito consumidos e vendidos em grandes quantidades em supermercados e feiras, por exemplo. Mas na hora de comprar estes produtos, o consumidor precisa ficar atento a questões como a procedência e, principalmente, o acondicionamento. Para quem comercializa estas carnes, é preciso que o produto seja de abatedouro autorizado pelo Serviço de Inspeção Federal. O local de venda deve estar licenciado pela Vigilância Sanitária. E as carnes precisam estar expostas em expositores frigoríficos com temperatura de 7 graus Celsius, que é a temperatura de resfriamento. O acondicionamento tem que ser feito em expositores frigoríficos nas casas de carne, no estabelecimento que comercializa carne, expositores frigoríficos em uma temperatura de 7 graus, que é para conservar a carne nessa temperatura de frio. E, com isso, aumentar a duração da carne. Muitas vezes, estas recomendações não são levadas em consideração por alguns estabelecimentos. E isso é um erro grave. É o acondicionamento feito à temperatura ambiente. A nossa temperatura, que muitos dos comerciantes ainda em açougues colocam as carnes em balcões, na temperatura ambiente, sem o expositor frigorífico. Muitos colocam pendurados. Com isso, favorece até a deterioração da carne. O armazenamento, feito de forma equivocada, traz alguns riscos. Deteriorar a carne, ela se estraga mais rápido. E, com isso, todos os riscos de a pessoa ser acometida por doenças relacionadas à ingestão de alimentos. As DTAs que nós estamos falando, doenças transmitidas por alimentos. Os estabelecimentos que não cumprirem as normas de vigilância sanitária podem sofrer punições. Caso as pessoas não sigam as orientações, não realizem o que foi solicitado, eles podem ser autuados, autos de infração, com multa e, no caso mais severo, até a interdição do estabelecimento. Os cuidados com o acondicionamento das carnes devem ser tomados também em casa, para não estragar o alimento e também não prejudicar a saúde da família. Se você vai consumir de imediato, você pode deixar na temperatura de resfriamento. Você tira da embalagem, que vem do supermercado, da casa de carne, e acondiciona em vasilhas plásticas com tampas, na temperatura de resfriamento. Se for usar até 24 horas, até 48 horas, pode usar. E para o período maior, tem que ser na temperatura de congelamento, em torno de 10 graus negativos. Iniciam amanhã e seguem até o próximo dia 16 as inscrições para as oficinas da Fundação Curro Velho. As vagas disponíveis são nas áreas de linguagem cênica, musical e artes visuais. Os interessados podem se inscrever no prédio-sede, no bairro do Telégrafo e na Casa da Linguagem, no bairro de Nazaré, em Belém. Mais informações pelo telefone 91, que é o código de área, 3184-9100. E agora vamos falar de inclusão. Um dos maiores desafios para as pessoas com deficiência auditiva é a disponibilidade de políticas públicas de inclusão que proporcione a elas acesso à educação e ao mercado de trabalho. O preconceito pode aparecer simplesmente na hora de se referir a um deficiente auditivo. O termo surdo é o mais adequado. Hoje, basicamente, no campo da educação e da pesquisa existem dois modelos dominantes. O discurso clínico-patológico e o discurso socio-antropológico. O que é isso? O discurso clínico-patológico vai enquadrar esse indivíduo que não escuta dentro de uma perspectiva médica. Ou seja, aquele sujeito é um deficiente auditivo. Ele precisa ser tratado, precisa ser medicado. O construto socio-antropológico vai de encontro ao construto clínico-patológico. Ou seja, os princípios da cultura surda são respeitados. Ali, dentro desse construto, ele é um sujeito que tem uma característica própria, uma língua própria e deve ser respeitado dentro dessas peculiaridades. Então, quando eu intitulo este sujeito de surdo, eu estou enquadrando ele dentro dos princípios socio-antropológicos. Ou seja, eu respeito a língua dele, respeito as peculiaridades da cultura surda e também das identidades surdas. O espaço escolar deve ser de inclusão, o que ainda é um grande desafio. Se a gente observar como essa estruturação acadêmica ou escolar está funcionando, a gente vai observar que não há uma inclusão, há uma adaptação do surdo à cultura ouvinte. Ou seja, mais um ponto que também a gente precisa dar saltos significativos e continuar rediscutindo algumas questões para que esse processo possa ser cada vez mais melhorado. A educação bilingue, na verdade, ela também se enquadra dentro do construto socio-antropológico. Ou seja, há um diálogo mais intenso entre a cultura ouvinte e a cultura surda. Ou seja, dentro do ambiente acadêmico, as duas matrizes linguísticas seriam respeitadas, tanto o português brasileiro quanto a língua brasileira de sinais. Ou seja, haveria ali um ambiente híbrido de aprendizagem. Por quê? Porque realmente o que existe no Brasil é uma hegemonia do português brasileiro. Então, através também de ações práticas do dia a dia, ele vai precisar daquela manifestação linguística. Só que também ele pode cada vez mais solidificar a matriz dele como língua materna, que é a língua brasileira de sinais. Mais ou menos dentro dessa perspectiva que funciona, uma ideologia bilingue. Ser inserido com igualdade no mercado de trabalho também é uma grande dificuldade. Ainda precisa, na verdade, existir saltos significativos no campo do mercado de trabalho. A democratização dessas discussões sobre cultura surda, sobre identidade surda, sobre a língua brasileira de sinais, precisam ser mais fomentadas no país para que, na verdade, as portas possam também se abrir para estes sujeitos. E agora nós vamos falar sobre a cultura tradicional paraense. Esta semana iniciam as inscrições do concurso de quadrilhas juninas do Pará, nos dias 5 e 6, para quadrilhas e missis do interior, e nos dias 7 e 8, para os grupos de Belém e dos distritos de Coraci, Mosqueiro e Outeiro. Em 2013, o concurso registrou a inscrição de 166 quadrilhas juninas de 33 municípios paraenses. Os grupos poderão se inscrever no Centro de Eventos Ismael Nery, do Centur, aqui em Belém. Neste domingo, a Rádio Nazaré FM completou 18 anos. Depois do jornal Voz de Nazaré, a emissora é o mais antigo veículo de comunicação da Fundação Nazaré de Comunicação, uma história de conquistas e evangelização na Amazônia. Fundada em 14 de dezembro de 1993, pelo então arcebispo de Belém, atual arcebispo emérito, Dom Vicente Zico, na época recebeu o nome de Fundação Rádio Nazaré, que foi modificado em junho de 1998. Mesmo tendo iniciado em 1993, a outorga só foi concedida em 15 de dezembro de 1994. No dia 4 de maio de 1996, entra no ar a Rádio Nazaré FM com a frequência 91,3, com o lema A Serviço da Vida, e que foi incorporado depois pelo jornal Voz de Nazaré e pela TV Nazaré. Atualmente, a rádio alcança 93 municípios do Pará e apresenta uma programação educativa, evangelizadora e de entretenimento. Além dos profissionais colaboradores, alguns programas contam com a apresentação de religiosos, religiosas e leigos voluntários. A Rádio Nazaré FM é um instrumento de evangelização e uma alternativa de comunicação que ressalta os valores da cultura de paz. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti